Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 Essa vez com um conjunto muito especial, você já deve estar vendo aí Trata-se de conjunto da Trust Master, o TCA Airbus Captain Pack Que contempla o Side Stick e mais três partes que a gente vai mostrar detalhadamente para você Além de ensinar como configurar da forma correta para que você possa usar aí no seu A320 Tanto da FlyBoware quanto da Fenix, esse conjunto que vai agregar muita imersão à sua simulação Então se você quiser conhecer um pouco mais desse conjunto e entender como fazer para configurar e tirar o máximo de proveito dele Vem comigo, vamos lá Bom pessoal, é o seguinte, falando sobre as possibilidades na hora da aquisição do sistema de controle da Trust Master Você tem três opções, a primeira opção é a mais em conta Você vai comprar somente o Side Stick Você vai comprar somente o Side Stick O Side Stick por si só já oferece uma grande quantidade de possibilidades Incluindo um eixo que pode ser usado para você atuar o reverso Vou trazer um pouco mais para perto aqui Esse eixo aqui, ele reproduz a operação tanto do Trust Lever, empurrando para frente Enquanto do reverso, quando chega um determinado limite aqui Você encontra uma pequena resistência e passando dela você já dá full power nos seus reversos Então essa é a primeira versão A primeira versão você adquire apenas o Side Stick E depois você tem a segunda versão Que é o Side Stick e essa parte central aqui, elas se desconectam E a versão mais completa, a Captain Pack, é o Side Stick e as três aqui Lembrando que você comprando a número 2, que é o Side Stick e a parte central Mais tarde você pode comprar separadamente uma das duas ou as duas aqui Falando de material, é um plástico bem resistente Não tem partes de metal, salvo suas hastes As hastes aqui são de metal Se você chegar bem pertinho você percebe Metal é a única coisa que você tem de metal aqui Esses dois suítes aqui Entretanto, como eu disse, um plástico que me transmite uma resistência condizente com o valor do produto O Side Stick, na verdade, eu tenho que fazer algumas considerações Ele tem uma resistência relativamente alta Se comparado com os outros Side Sticks do mercado Eu venho do Rotas 4 Com o Rotas 4 você consegue perceber um pouco mais de... Ele é mais flexível? Não, ele é mais macio Você percebe que ele tem uma resistência relativamente alta E que vai complicar um pouco a sua vida Na hora de você começar a voar usando o Side Stick Você vai ter que imprimir um pouco mais de força Para você fazer os movimentos O que acaba sendo bom por um lado e muito ruim pelo outro, tá? Aqui no Side Stick você tem seis botões de um lado Seis botões do outro, o eixo do Thrust Lever e do Reverso Mais dois botões aqui que você pode configurar para armar e desarmar o Autopilot Assim como o Autotrust aqui na frente Um gatilho e aqui mais acima um outro botão que fica a seu critério Você decide como configurar isso By the way, vamos passar para a configuração agora, beleza? Vamos lá Bom, aqui primeira coisa, opções, opções de controle E você vai ver que vão aparecer aqui duas abas, né? Thrustmaster A320 Pilot Thrustmaster TCA Quadrante Engine 1 e 2, tá? Eu estou usando um perfil criado por mim Como você pode ver aqui, Thrustmaster A320 Pilot Perfil Se eu quiser mudar, eu só vou clicar para o lado E vou voltar para o padrão, tá? Ele volta para o padrão Então, a atitude de você entender como funciona isso aqui Quando você conecta o seu controle no seu computador E você abre o Microsoft Flight Simulator Você vai ver, tá? O nome é em cima e o padrão aqui embaixo Se você fizer qualquer modificação Ele passa a esse perfil aqui Que você depois pode renomear, tá? Então, o que acontece? Você não tem que fazer absolutamente nada aqui A não ser mexer na sensibilidade do controle Propriamente dito Para atender o seu critério, o seu gosto A maior parte dos botões já vem atribuído Você está vendo aqui, ó, filtro Se você trouxer para cá, ó Ele vai partir do novo Tudo e básicos e depois atribuídos Atribuídos é o que efetivamente está atribuído ao seu controle Então, você não precisa fazer as configurações básicas Associando cada um dos botões a uma função do simulador de voo Porque ele já fez isso Vão haver uma ou outra que se você quiser colocar, tá? Principalmente se você tiver o conjunto inteiro Você pode atribuir mais funções lá no site TIC Nos botões da direita e da esquerda Que possam agregar um pouco mais de agilidade, né? No seu... na sua operação Vai ver de regra Já vão vir configurados, tá? Então, para você ver o que está configurado ou não Traz para atribuído, clique em expandir, ó Então, você percebe aqui, ó Freios, ó Colocar, ó O freio em RTO Em low Medium E high High não entrou aqui, ó Inclusive Ah, entrou aqui, ó High Você percebe aqui trem de pouso também Então, isso tudo já vem atribuído Então, você não tem que fazer nada Tá? Você não tem que fazer nada Se você vir em superfície de controle aqui, ó Aqui ele não vai mexer Porque ele está em TCA quadrante Gente, você tem que trazer para cá, né? Aí, agora ele mexe, ó Ó Tá? Tudo funcionando perfeitamente Tá? Então, um perfil é referente ao side stick Que é o TA321 Pilot E o outro é referente ao quadrante Né? Ou seja, TCA quadrante engine 1 and 2 Tá? Então, qualquer alteração que você for fazer Você tem que lembrar de você alterar aqui em cima Senão, você não vai conseguir ver As modificações serem realizadas e salvas Tá bom? Aqui em sensibilidade O que você vai fazer é isso aí Você vai mexer aqui Em sensibilidade Até você conseguir esse desenho Que você está vendo aqui na tela Sensibilidade mais, sensibilidade menos E ele vai formar esse eixo aqui, ó Num formato sinuoso Tá? Vamos dizer assim Num quase S E aí, você vê aqui, ó Quando você mexe o side stick Ele reproduzindo o movimento na tela Tá? Uma vez tendo feito as configurações de sensibilidade E tendo você verificado que todos os botões estão de acordo com o que se espera Você já pode aplicar e salvar as modificações que eventualmente você tenha feito Se você clicar em gerenciador de pré-definições, você dá um nome Aqui, ó Você pode renomear Porque ele vai criar assim, ó Como você está vendo lá Para os perfis Se você quiser botar um nome mais peculiar A configuração que você fez, você também pode Você dá um aplicar e salvar E já é Elvis A gente esqueceu de mostrar aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Sensibilidade aqui do quadrante Você percebe quando eu mexo aqui, ó Tá? Ele vem com um ferrinho que você insere aqui, ó Ele atravessa os dois E você consegue atuar Os dois eixos Aplicando força somente em um deles Isso é muito útil, tá? Você consegue também Eliminar essa resistência que ele tem aqui Através de um botão que ele tem aqui do lado, ó Que você gira Esse botão aqui Deixa eu ver se está focando Esse tem um botãozinho aqui, ó Tá vendo, ó Que você gira Você elimina Essa resistência aqui Entre o eixo de potência dos motores Para a propulsão para frente E o eixo do reverso Isso seria interessante para você voar Os aviões da Boeing, por exemplo, tá? Senão você vai ter que puxar Puxar esse botão aqui E trazer para trás Quando você atua aqui, ó Nessa trava Você não precisa mais fazer isso Beleza? Então você percebe aí Que os eixos estão sendo reproduzidos aí na tela Você gira um pouco para baixo Para você ver o outro eixo aqui Referente ao spoiler E tal E tendo você acertado isso aqui Você também já pode Clicar em aplicar e salvar E ser feliz Agora a gente passa a configuração Do joystick Dentro das configurações Do A320 Bom pessoal, vamos lá Seguinte Uma vez Ele vai te pedir para colocar As manetes, né? Os thrust lever Em determinadas posições E ir prosseguindo E no final você vai salvar Então a gente está aqui Com o controle totalmente calibrado O que você vai fazer Para seu controle ficar igual É puro e simplesmente Clicar em calibrate E seguir as instruções Que vão aparecer Aqui na tela Depois você só vai dar Em salvar Nesse avião aqui É muito simples Você não tem que fazer Nada além Do que você está fazendo aqui Se você der um pulinho Para o lado aqui Ele vai ter a configuração Do side stick Você só tem que vir aqui E girar ele para todos Os lados aqui Para ele fazer Uma leitura E uma calibragem Se você clicou mais uma vez Para o lado aqui Ele vai ter a Opção De você calibrar Também aqui Os flaps Ele está errado aqui Eu tenho que ir lá No meu joystick E inverter Como é que faz isso? Controles Clica aqui No quadrante Vem aqui Em superfícies de controle Secundárias Você vai ver aqui Eu vou botar No eixo reverso aqui Vou dar um aplicar e salvar Vou dar um ask Vou dar um retomar E agora Ele aparece up lá Está vendo? Up Agora Um Dois Três Full Você vai fazer isso aí E vai salvar Aqui É só o que você precisa fazer Nesse avião aqui Propriamente dito É só o que você precisa fazer No Fenix É só isso Lembrando que é importante Você vir aqui Em controles Selecionar o perfil Do controle E você configurar A sensibilidade Como você está vendo aí Aqui ele está selecionado O quadrante E aí obviamente Ele está reto Desse jeito aqui Mas eu estou falando Desse aqui Do side stick Manter essa aparência Aqui mais ou menos Ajustando o que? Esses dois eixos aqui Isso aqui seria O eixo do reverso Que a gente não utiliza aqui Vamos passar para o FlyBowire Agora para você ver Como é que funciona lá Bom pessoal Vamos lá FlyBowire agora Tabletezinho aqui O que você faz aqui? Primeira coisa Vamos clicar aqui no tablet Vamos aqui Nas engrenagens E depois Sim Option Aqui Trottle Detents Você vai calibrar aqui Clicou aqui Primeira coisa Que você vai fazer É você habilitar O eixo do reverso Aqui em cima Você vai ver Eu vou até calibrar De novo aqui Para você ver Como é que faz Se você não habilitar Isso aqui Ele não vai funcionar Você está vendo Que ele está em full reverso Mas a gente vai fazer Eu vou tirar Para você ver aqui Olha o que acontece Ele fica aqui Está vendo Eu trouxe ele para cá E ele não vai Então você tem que habilitar Para ele funcionar E aí ele habilita Aqui também Reverso idle Reverso full Como que funciona A calibragem aqui Bem parecido Com o que você já fez Para outros controles Você só vai clicar aqui Reverso full Vai trazer Reverso full Aqui Reverso full E aí você vai chegar lá Dar set throttle Aqui Dar um save Apply Aí reverse idle Você vai trazer aqui Clica Reverse idle Usa o parafuso Que ele tem ali Como referência Set throttle Apply Vai trazer para idle Aqui Clicou aqui Leva para idle E aí Set front throttle Apply Vai levar para climb Agora Set front throttle Apply Dá uma olhadinha Para ver se ele está lá Também Olha lá Climb Aí você vem aqui Flex Clicou Leva para flex Set front throttle Apply E depois Toggle Clica ali em cima Empurra Set front throttle Aqui Apply Save Apply E aí você vai ver Que ele foi configurado Eu mexo aqui Climb Flex Toggle Traz até em idle Puxa aqui Reverse full Tá Aqui ele continua Dando aquele problema Volta lá Opções de controle Quadrante Superfície de controle de voo Superfície secundária Ó Pro Fênix Você percebe Que você tem que vir aqui E fazer isso E pro Flybody Não Agora tá De acordo Tá vendo Parking brake Engine mode Selector Funcionando aqui Ó Spoiler Ó Funcionando também Side stick Lindo também Ó Tá Então Você percebe Claramente Que não tem Muita dificuldade Nessa questão Da configuração Do joystick Para o Airbus Tá Se você for Mexer com isso aqui No Boeing Aí começa A apurrinhação Você precisa De um pouco mais De paciência Pra fazer a coisa Toda funcionar Até porque As associações São diferentes Lá Galera É isso aí Eu espero que o vídeo Ajude você Na sua empreitada De configurar E utilizar o controle Tanto no A320 Da Fênix Quanto no Flybowire Dessa forma Conto muito Com o seu like Para ajudar A divulgação E fortalecer A conexão Fiquem todos com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo